Esse vídeo é um oferecimento do Spot Brasil, resgate em qualquer lugar do planeta. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma comida que se esquenta sozinha. Mas que loucura é essa? É mais fácil mostrar do que explicar. Eu ganhei essas duas amostras dos meus amigos Pedro e Kiko, do Gear Tips. Vou deixar o link aqui pra vocês. E hoje eu resolvi testar e, é claro, mostrar pra vocês. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês uma comida que ela se prepara sozinha. É isso mesmo. Na verdade, ela se esquenta sozinha, sem você precisar colocar água quente ou qualquer outra coisa. Tudo que você tem que fazer é acrescentar um pouco de água. Isso vai causar uma reação química, não nela, num saquinho externo. E ele vai esquentar a comida pra você e é um processo bem interessante e eu vou mostrar tudo pra vocês. Antes, deixa eu apresentar essas comidas aqui. Eu tenho aqui um bife com vegetais e aqui uma pasta fagioline ou faglioline. Sei lá, sou italiano, mas não sei esses negócios. Vamos preparar as duas e depois vamos comer, é claro. Antes, deixa eu mostrar a embalagem aqui, o que que tem. Vem cá comigo. Bom, então aqui, os dois sabores. Tá aqui, self-heating, que é esquenta sozinha, né? E já tá pronta, é só esquentar mesmo. 227 gramas essa, essa aqui também. Essa daqui é pra pessoas vegetarianas. Essa aqui, obviamente, tem carne. Vamos ver atrás aqui. Então, vem dentro do saco aqui a comida, o elemento pra aquecer e um utensílio, um talher aqui pra você comer. Olha, já vem o talher, que legal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou abrir, vou tirar o elemento que esquenta e colocar dentro do saco, junto com a comida. Vou acrescentar um pouquinho de água. Vou fechar e vou esperar de 3 a 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Aqui as mesmas instruções. Vamos ver aqui o fator nutricional, pra vocês verem aqui. Se vocês quiserem mais detalhes, dá um pause no vídeo aí. E esse aqui é o carne com vegetais. Bom, sentei aqui que fica mais fácil. Vou começar aqui pela pasta, pelo macarrão. Deve ser bom isso. Então, tem aqui, por lugar de rasgar. Vou abrir. Aqui, isso fora. Vamos ver o que tem dentro. Ah, olha aqui, ó. Vem o talher aqui, um guardanapo e um sachê de sal e um de pimenta. A comida e o elemento pra aquecer. Aqui também tem as instruções aqui, ó, de novo, de como fazer. E é o que nós vamos fazer agora. Primeiro, eu vou colocar a comida de volta no saco aqui. Vou abrir esse saquinho aqui. É aqui, ó. Parece um papel toalha, assim, com alguma coisa lá dentro. Vou jogar aqui dentro. E vou acrescentar aqui, entre 100 e 150 ml de água. Que é o que dá 3 a 5 onças. E vou fechar. Joguei ali. Vou fechar. Dá uma chacoalhadinha. Deixa eu ver aqui que horas são. Só pra ter o controle. Enquanto isso, eu já vou preparar o outro aqui também. E o rapaz já tá começando a sair fumaça aqui, olha só. Caraca! Olha isso! Que legal! Vou abrir aqui esse daqui também. Tô gostando, tô gostando. Bem prático. Vou deixar esse aqui aqui também. Tirar os talheres. Checar o horário. E agora é só esperar. Vamos ver se fica bom. Já começa a sair fumaça, ó. Caraca! Fica quente mesmo. Não dá nem pra pôr a mão nele. Esquenta mesmo. Deixa eu dar mais uma chacoalhadinha aqui. Bom, enquanto esquenta, eu vou pegar dois pratos ali pra tirar isso daqui pra vocês verem como é que fica. Vamos lá. Pronto! Voltei aqui com duas cuias. Olha que legal essa cuia aqui. É! Essa é de camping mesmo, tá? Deixa eu fazer uma interrupçãozinha rápida aqui pra convidar vocês a conhecerem a minha loja online. Lá vocês verão as minhas facas feitas pelo grande Ricardo Vilar, as minhas mochilas feitas pela renomada Cúrtulo, os abrigos em parceria com a armadeira Grande Rafael e também o meu super curso de aventuras. Pra você que vai viajar, fazer um camping, um mochilão, olha, são informações essenciais que eu tenho certeza que podem te ajudar muito em campo, tá? Depois desse vídeo, então, dá uma olhada lá. Vou tirar essa aqui de lado e vou começar abrindo essa daqui. Rapaz, fica pegando fogo. Não dá nem pra segurar. Não sei nem como eu vou tirar daqui. Vamos ver? Quente mesmo, né? É brincadeira não. Não fica morninha, tá? Pegando fogo. Muito legal esse sistema. Muito legal. Prático, muito rápido. Só por curiosidade, o saquinho chupou toda a água, inchou e fica lá, parecendo um sachêzão. E ainda tá saindo fumaça. Isso aqui vai ficar quente um tempo. Daria até pra fechar essa embalagem aqui, agora que tá seca, e colocar dentro do saco de dormir pra esquentar numa noite fria. E olha que esquenta, viu? A gente tá acostumado com comida liofilizada, que já é ótima e já é rápida. Mas o processo aqui realmente acelera as coisas. Essa comida liofilizada, você vai ter que ferver a água ali, misturar, esperar ela reidratar. Vai uns 10, 15 minutos, pelo menos. Aqui, 3 minutos e meio, já tá no ponto pra comer. Vou tirar do saquinho e ver a aparência dela agora aqui. Já tem também um lugar pra rasgar. Daria pra comer direto do saquinho, como qualquer comida liofilizada, o que é ótimo. Mas eu vou tirar pra vocês verem o que eu vou comer com a patroa aqui. Vai ser nosso almoço de hoje. Vou experimentar. Agora essa daqui, que é a carne com legumes. Bom, 3 coisas. O cheiro é delicioso, realmente muito bom. A aparência também, bem interessante. Vamos ver se tá quente agora. E o gosto. Quentinho, no ponto. E o gosto muito bom. Vamos experimentar aqui a carne com legumes. Excelente também. O sabor é um pouquinho agridoce e levemente apimentado. Nada que comprometa pra quem não curte pimenta. Só tenho uma parte a fazer aqui. Que é a quantidade. Vem ver aqui. Olha só. Deixa eu colocar a minha mão aqui, pra vocês terem uma noção de tamanho. A quantidade, realmente, deixou um pouco a desejar pra um cara com a minha fome. Principalmente depois de um acampamento. Eu comeria dois saquinhos desse. O macarrão com a carne numa refeição só. Duvido que isso aqui dê pra duas pessoas. Principalmente sendo eu e minha esposa que comem menos que eu, obviamente. Então, acho que a única coisa que eu não gostei é a quantidade. Poderia vir um pouco mais de comida, mas de resto, sabor, consistência, tudo excelente, viu? Praticidade, então, sensacional. E aí, vocês curtiram? É prático, né? Eu acho que ainda não tem no Brasil, mas eu vou informando vocês à medida que o pessoal da Gear Tips for trazendo. Enfim, a gente vai mantendo contato pra quem se interessar, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique naquele sininho pra ativar as notificações. Passe lá na minha loja, tá bom? Lojacabalini.com.br E, principalmente, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal? Sempre alerta!